Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que construtora deve pagar taxa de manutenção à empresa de administração de loteamento. Os ministros estabeleceram uma distinção em relação ao tema 492 do Supremo Tribunal Federal e decidiram que mesmo sem concordância expressa, uma construtora deve pagar a taxa de manutenção à empresa prestadora de serviços de administração de loteamento relativamente aos imóveis de que é proprietária. No caso analisado, a empresa ajuizou a ação contra a construtora para receber o pagamento de valores decorrentes de serviços de manutenção do loteamento. A construtora sustentou a ilegalidade da cobrança de contribuições mensais para manutenção, tendo em vista que não concordou com o pagamento por esse tipo de serviço. De forma unânime, o colegiado da terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial da construtora por entender que a administradora de loteamento pode cobrar taxa de manutenção dos proprietários de imóveis nele localizados se esse vínculo foi estabelecido pelo loteador em contrato padrão levado a registro no respectivo cartório ao qual os compradores tenham aderido. O ministro relator, Marco Aurélio Belize, observou que o precedente do STF diz respeito às associações de moradores e, no caso analisado, a cobrança é pleiteada por uma sociedade empresária. Legenda Adriana Zanotto